Já a Índia superou o Brasil e tornou-se no segundo país do mundo com mais infetados. Com o número de novos casos a aumentar exponencialmente nas últimas semanas, a Índia registrou esta segunda-feira o recorde de 168 mil contágios em apenas 24 horas e tornou-se o segundo país do mundo mais afetado pela Covid-19, lugar até aqui ocupado pelo Brasil. Segundo as autoridades indianas, estão confirmados 13 milhões e meio de casos desde o início da pandemia, ao passo que no Brasil há registro de 13 milhões e 480 mil. O país liderado por Jair Bolsonaro somou este domingo 37 mil testes positivos e ainda 1.803 mortes, os valores mais baixos das últimas semanas. O Estado de São Paulo, um dos mais afetados pela atual vaga de Covid-19, passou esta segunda-feira para a fase vermelha do Plano de Flexibilização Económico, depois de 28 dias na etapa de emergência. Mantém-se o toque de recolhimento noturno, as restrições de atendimento presencial em todos os serviços essenciais e a proibição de celebrações religiosas. Os Estados Unidos continuam a bater recordes na vacinação. Só este sábado foram administradas 4 milhões e meio de doses de vacinas contra o novo coronavírus. Mas nem tudo são boas notícias. Falta vacinar mais de 75% da população norte-americana e os números de casos e de internamentos cresceram pela terceira semana consecutiva. Há cada vez mais pessoas entre os 18 e os 64 anos a dar entrada nos hospitais, sobretudo nos estados centrais do país. Nos estados da Flórida e do Michigan, que já são dominados pela estirpe britânica, há administrações hospitalares que já começaram a adiar consultas e exames não urgentes para voltar a centrar as atenções nos doentes COVID. E aí E aí